E aí galera do Youtube. Como adicionar uma sessão personalizada? Vou entrar no canal. Adicionar uma sessão. Primeiro você deve ter alguma playlist. Vou entrar no outro canal para ensinar como fazer. Clica em playlist. Nova playlist. Digita um título. O meu é hidráulica hidrologia. Criar. Vai aparecer assim. Vai em adicionar vídeos. Seus vídeos no Youtube. Escolhe um vídeo e vai em adicionar vídeos. Se quiser adicionar mais. Clica aqui. Voltando. Feito isso. Vai em adicionar uma sessão. Clica aqui. E seleciona uma única lista de reprodução. Aqui. Deixa em horizontal. Clica aqui. E escolha sua playlist. Como ficou. É assim que as pessoas vão ver. Clica em concluído. Espera atualizar. Vou ver como ficou. Ficou bem organizado. E é isso. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Fui.